O presidente uruguaio José Pepe Mujica passou dois dias em Porto Alegre, liderando uma comitiva de 140 pessoas. A viagem é objetivo acelerar a integração política e econômica entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. Na terça e quarta-feira, participaram de vários encontros e negócios com empresários gaúchos e com governantes. No Palácio Peratini, o presidente uruguaio foi homenageado com a Gran Cruz da Ordem do Ponche Verde. E na Assembleia Legislativa, o presidente José Mujica foi agraciado com a medalha do mérito Farroupilha. Esta casa sente-se cheia de alegria, esta casa sente-se absolutamente emocionada neste momento por receber uma figura, uma personalidade política, um ser humano, um resistente, aos regimes autoritários, um lutador e um consultor da democracia, uma figura que representa, talvez, de forma mais completa, de forma mais universal e de forma singela como é a sua história e sua trajetória, talvez aquilo de melhor que a vida humana tenha produzido do ponto de vista dos compromissos, da generosidade, da forma sincera como se relaciona com as pessoas e com a vida. Que não pode haver um justiça de vida. Mas como se relaciona com a vida humana, que não pode haver humilidade, somos um bicho de larga. Necesitamos uma sociedade. E temos que ser solidários por necessidade antropológica porque não sabemos viver em soledade como os felinos. E neste pêndulo entre egoísmo natural e solidariedade natural. Se construiu na história e se amou a história humana. E eu, um animal político porque é ser legado nada máis importante que a vida da polícia. Abraço a meus compatriotas que han passado parte de sua existência aqui. Estou hoje, muitos soñadores que vai ter dado na cama. Em toda a gente. Como é que eu, de todos os índios. O presidente Mujica defendeu a integração entre os países da América do Sul para mútuo fortalecimento político e econômico. E que se não somos capaces de concluir e buscar ação multinacional de toda a República latino-americana, da Codícia entrerá. Inevitávelmente, porque é muito água, é muito dinheiro, é muito pão, é muito pão, é muito pão, é muito pão, é muito sustentável para a vida humana. E isso é o patrimônio junto com a inteligência da outra gente que tem o que se for defender e multiplicar. Não precisa.